Fala galerinha do canal, beleza? Galera, vídeo de hoje Vou mostrar aqui primeiro As duas aroa-nãs pratas Que não deram certo com a minha crossback Tá aqui a gigantona de 70cm E essa outra tá com 55cm mais ou menos Vídeo de hoje galera, vou mostrar pra vocês alimentando aí Essas arraias Rex, Erbigni Monstrinhos aqui E tá aqui essa que tá pra ir pro aquário principal Tô apaixonado nesse peixe galera O peixe é muito bonito Tem uns 60cm aproximadamente Uma aço aí, outra aço O Kelberzinho ali Promete Penima Galera, e vamos acompanhar agora O crescimento de mais uns filhotinhos Acabei de tratar deles Podia ter filmado pra vocês verem São nove xingus São nove xingus E um oselares O oselares tá ali atrás Acabaram de comer Estão com a barriguinha cheia Mas ficando desesperados pra comerem mais Logo logo eu vou tá passando ele Pra esse aquário O aquário que tá aqui os borboletas Esses aqui já tão quase indo pra engorda maior Olha o padrão desses borboletas galera Esse aquário não tem iluminação Não vai desculpando aí Mas olha isso Padrão topíssimo Principalmente esse E esse Mas o foco hoje Tá aqui Piquei aqui uns lambarezinhos Vou jogar aí Olha a marcação dessa raia aqui galera Coisa top Cada um diferente da outra Essa urbiga é muito top Olha aí Vamos lá Vamos alimentar as bichinhas Tchau Olha o fremezi que via Arraia em cima de arraia Marais aproveitam ali Pra comer uns pedacinhos Principalmente aquele açuzinho ali Galera Olha a cor desse penima Que coisa mais linda Esse açuzinho pequeno aqui Gosta de comer A comida das arraias Picadinho Aroanã também aproveitando Pra pegar um pedaço Para pegar aquele açuzinho ali Lilás Obrigado. Aí. Um par, um substrato. E aí, galera. Levo para o principal ou não levo? Está aqui para isso. Já está bem adaptada. Tem alguns dias já que está aqui. Acho que o próximo vídeo vai ser levando aí essa monstra para o aquário principal. Peixe que eu sempre quis ter. Eu acho magnífico. Olha a perfeição disso. Isso aí, galera. Vamos acompanhar daqui a pouco o crescimento dos filhotinhos. Aí os famintos, olha. E a passagem desses monstrinhos aqui para o outro aquário também. Chegaram bem pequenininhos. Já estão aí com uns 25 centímetros, aproximadamente. Beleza. Valeu, galera. Fui. Fui. Fui.